Se você ainda não deixou a sua casa bonita pro Natal, você tá esperando o que? Aproveite que a Rica Festa está na última semana de preço bom. Porque se você ver a semana que vem, ó, você não vai encontrar mais nada. Porque eles colocaram os preços lá embaixo se você ainda não arrumou o Natal. Quer saber o que tá com preço bom? Vamos começar mostrando essas bolas. Você lembra que antigamente usava essas bolas brilhantes, só que elas eram quebráveis. Agora elas são inquebráveis. Olha só. Promoção mesmo, né Marcelo? Tá saindo quanto a caixa com 12? 9,99. 9,99, várias cores vocês veem aqui, faz a árvore brilhar. Eles têm também os enfeitinhos que as crianças adoram. A partir de 9,99 centavos, você, a partir de 9,99, não, a partir de 99 centavos você encontra os enfeitinhos aqui. E tem este da Disney, olha, eu vou mostrar pra vocês, que tá custando 1,99 reais. Tem muitos enfeitinhos pra vocês, eles têm mais de 2 mil itens. Você ainda não comprou a sua árvore, mas que é uma árvore legal, fácil de montar, essa aqui é ideal, com 2 metros e meio de altura, o formato de guarda-chuva pra guardar, que é super prático, está saindo 129 reais e 99 centavos. Se a gente for ficar falando tudo, a gente vai passar o dia que vocês têm que correr aqui pra rica festa. A mesa de descartáveis, que é a forma mais prática de você fazer um Natal bonito e fácil, muito prático pra limpar e depois da festa você se divertir. Tem a parte dos bonecos mecanizados. A criançada adora, né, Marcelo? Adora. E eles têm uma grande variedade, você vê aqui o Papai Noel brincando, dormindo, com a Mamãe Noel. Agora, pro final do ano, já pro Réveillon, eles têm um estoque cheio pra você de serpentina, de enfeites, de copinhos e descartáveis. Aproveite o horário de funcionamento, segunda-sábado, das 9h30, 6h30 da tarde, domingo, das 10h às 16h. Domingo, só abre a Rua Horácio Lá, por 61. Você também no Oscar Freire, 1082, Alameda Arapanés, 1325. Tem promoção, formas de pagamento? Forma de pagamento, todos os cartões de crédito, cheque, fazemos em três vezes, sem juros, e o cliente chegando aqui, dizendo, Rica Festa. Natal na Rica Festa, aproveita e começa a pagar só em janeiro. Corra pra cá, Rica Festa.